A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, programa do tema família e é muito legal ter a sua companhia no dia de hoje. Eu sou Márcia Costa, o programa de hoje é muito envolvente, inspirador e eu tenho certeza que vai ser muito legal para a gente poder estar pertinho uma da outra. Quero que você fique com a gente nesse período e para a gente é um grande prazer ter a sua companhia. No programa de hoje a gente conta com as queridas hoje, nossa psicóloga querida Paula Emerick. Obrigada amiga. De nada, é um prazer de novo a gente estar aqui junto, né? Benção mesmo, né? Isso, a favor do reino. Isso. E a família. Amanda Steica, artesã e Sônia Zuckeli, que é artesã também, para a gente pensar juntas sobre a pauta saindo do quarto infantil para o quarto adolescente. Desafio, meninas? Poxa, grande desafio. Amanda, você colocou que você está meio que vivendo essa pauta no concreto, né? É complicado, é complicado. Dois meninos em idades, um infantil e outro adolescente e os dois dividindo no mesmo espaço. Uau. É complicado. E Sônia, é um desafio, né? Estar com essa transiçãozinha acontecendo. Sim, com certeza, porque a pessoa não é totalmente uma adulta, não é totalmente uma criança, então fazer essa mesclagem é um desafio, né? É difícil. E como é que é aquela história, Paula, que você estava falando para a gente aqui, que eu amei, gente? Ela veio com a mãe aqui, que ela é ótima, né? Aquele espaço, quer dizer, então que a mãe quer decorar a casa toda, mas agora ela tem que ser. Não é tão mais fácil não resistir? Porque o bichinho já está ali sofrendo com essa metamorfose, né? Essa mudança crítica em todas as áreas, né? Que a gente falou aqui da outra vez, psíquica, social, emocional. Física. Física. Aí a mãe tem lá sala, cozinha, banheiro, quarto dela, a varanda, área de empregado, né? A varanda da... Aí só tem um quarto para ela abrir mão, não é ser tão mais fácil. Abre mão da decoração desse quarto, ajuda o rapaz, ajuda a volta. Pois é, olha, é uma ótima sugestão para você pensar aí, né? Um cômodozinho, nem dói, né? Um cômodo, nem dói. Acho que não, porque o meu eu desisti, eu abri mão. Entregou, entregou. Entreguei os pontos. Ah, muito bom. Ó, legal demais esse bate-papo, essa companhia querida das meninas, você aí em casa. Esperamos que seja, assim, um momento de pensar, refletir, crescer, né? De alívio mesmo, né? Isso. Para o refrigério, para as mães e para os adolescentes. E falando em refrigério, essa semana nós estamos meditando nas soluções de Deus contidas no Salmo 23. Abrimos a semana pegando o Salmo 23, meditando no Salmo 23, vendo que tem soluções de Deus para a vida diária. Porque a palavra do nosso Pai não é uma grande teoria para ficar assim no mundo das ideias. Não, a palavra do nosso Pai é para o cotidiano, para as decisões diárias, para as escolhas da vida, para a tomada de decisão. E no Salmo 23 encontramos, assim, pérolas, soluções de Deus para essa vida que a gente leva cotidiana. Vimos o nosso Pai ali como nosso pastor querido, pastor que tem suficiência para a gente, que ele é suficiente para a gente. Vimos o nosso Pai, o nosso pastor como nosso descanso. Vimos o nosso pastor como aquele que é o caminho. Vimos o nosso pastor como aquele que tem proteção em dias difíceis. E eu quero, com você, continuar essa caminhada. Eu fiz um convite a que você pegue o Salmo 23, sabe, copia o Salmo 23. Pensa no Salmo 23, sabe, medita no Salmo 23. Deixa ele, como essa palavra viva do Pai, ser internalizada, fazer a diferença nas suas emoções, nos seus pensamentos. Eu quero muito que você esteja com a gente nesse momento de oração. E a gente vai usar o Salmo 23 nessa palavra de oração, que está no vídeo. Pai, mesmo que nós estejamos num momento difícil, que estejamos andando por um vale, Senhor, um vale de dificuldades, onde existam trevas, escuridão, muita confusão, mesmo que seja um momento de dor, mas nós não temeremos perigo nenhum, porque a Tua Palavra nos garante que nós não estamos sozinhos. Esse vale é um período na nossa vida. Nós não vamos morar nessa situação difícil. Nós vamos passar, porque Tu estás conosco e vai nos conduzir na saída dessa situação. Os Teus instrumentos de direção, de proteção, de guarda, Tua vara, o Teu cajado nos protegem, Pai. Nós sabemos que Tu estás conosco. Querido, nós confiamos em Ti. Sabemos que essas dificuldades sem Ti seriam destruidoras, Senhor. Mas como estamos contigo e em Ti, esse momento difícil vai ser uma grande experiência contigo. Essa hora difícil será, para a nossa vida, um momento de aprendizado, fortalecimento. E como a Tua Palavra mesmo diz, Pai, esse momento é leve e momentâneo. Vai passar e vai produzir em nós peso de glória, Senhor. Porque em Ti, até a morte, se transforma em vida. Porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso pastor e Tu estás conosco. Jesus, nós Te agradecemos, porque não estamos sozinhas. Tu está conosco, Jesus. Te agradecemos, porque nada vai nos faltar nessa hora. Tu vai trazer a existência que não existe e vai fazer com que esse período se transforme em uma hora muito, muito, muito especial, de grande fortalecimento. Eu quero, Senhor, dizer que nós estamos crendo na Tua mão poderosa sobre a vida da Áurea, Senhor. E eu sei que a Áurea vai experimentar, vai provar e ver o quanto Tu é bom. E o Teu amor fiel dura para sempre. Eu Te agradeço, Pai, por todos esses queridos e queridas que, nesse momento, estão conosco. Têm os Seus nomes aqui com a gente, nos pedidos de oração. E nós Te agradecemos, porque Tu está agindo. Onde nenhum deles poderia agir, Tu estás. Te agradecemos, porque Tu está conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você esteja meditando nesse momento e todo o resto desse dia. Se você está assistindo agora, no horário de três e meia, hora de Brasília, ou se está assistindo na reapresentação às seis da manhã, pelo site www.boasnovas.tv Esteja meditando nesse texto do Salmo 23, o versículo 4. Mesmo que você antes for um vale difícil, complicado, não temerei mal algum. Diga, não temerei mal algum. Diga de novo, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu está comigo, Senhor. Porque Tu está comigo. Repete isso, internaliza isso, memoriza isso. O Senhor está comigo. Você vai ver. Faz grande diferença crer nessa palavra. A gente volta já depois em termos. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.